Bom dia! Bom dia! Beleza? Beleza! Pescando? Pescando um pouco! Aí o que você vai fazer, Guilherme? Mas agora liberaram a lei do armamento, homem? Tô prevenido! Se alguém me pular, já tô pronto! Mas por acaso alguma espingarda essa presta? Essa não é muito boa! Máximo que eu atirei foi 300 metros! Mas essa aqui ó... Essa é boa! Outro dia atirei uma lebre 950 metros! Tá louco! Me conta outra! Quando que você vai matar uma lebre de 850 metros? Não! Eu não matei, né? Eu atirei nela! Só que o chumbo nem chegou onde tava a lebre! Mas já que estamos falando em espingarda, você não quer comprar uma 44 Cano Longo? 44 Cano Longo? Que marca que é? É... Sete Legos Atractor! Ah, bota eu não quero não! Agora que eu vi que não tem linha, Tua Vara! Como é que tá pescando sem linha? É que aqui não tem nada de peixe nesse rio! Só tô pra enterter o tempo! Mas não tem lugar bom pra pescar? Tem! Tem ali pro lado desse matinho, ali tem um açude! A semana passada eu tava pescando e peguei uma carpa de 2 metros de comprimento! 2 metros? 2 metros de comprimento! Mas como é que tirou da água com o trator? Não, não! Com essa linha aqui puxando devagarzinho assim eu pesei e deu 2,5 kg! 2,5 kg? Uma carpa de 2 metros? Você não sabe mentir! Não, verdade, irmão! Eu queria que você visse! Magra, magra, tinha até purga!